Aloha! Bom dia, bom dia! Nós estamos aqui com a Ibea Vale para a primeira apresentação de Rula da Malia! Eeeeeee! 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 Gente, vamos apresentar a primeira apresentação de Rula da Malia, a Malia começou a Rula faz, acho que 3 meses. E vai ter a primeira apresentação dela, as pequenotinhas, as criancinhas, pequenininhas, e a família está vindo, minha família ainda está aqui, graças a Deus, eles vão conseguir ver esse momento, o pai dela está vindo, minha mãe, minha irmã, minha cunhada, meu despedido. E está cheio aqui, hein? Ó! Meu Deus do céu, como eu vou fazer? Tem que estacionar lá dentro e mostrar as batiduras. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau, tchau! E aí O que é isso? Para muitos deles, essa é a sua primeira performance. Então, nós também quero agradecer todos os homens, todos os homens, porque sem o seu apoio, nós não poderíamos fazer isso. Então, Mino Aca, hands on your hips, face forward, smile! Ao meu lado, vou me amar e mestra a minha presa cometi como negros, eu vou te amar e mestra a minha presa. Não há muito tempo, eu não quero agradecer. Eu vou te amar e mestra a minha presa cometi como negros. Eu vou te amar e mestra a minha presa cometi como se eu fossem fibrosis. Temos que sermos. Amém. 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 O que vai no curro de maino na oque ao O que vai no curro de maino na oque ao O que vai no curro de maino na oque ao Smile, smile, pictures Ok Música Amém. 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 Sério. Tá bem geladinha. Claro que não receita. Você vê o cerveja? Rio. Rio.